E como é que você se apaixona? O que o homem tem que falar pra Isadora Ribeiro se apaixonar? A rainha do fantástico, aquela mulher que subiu naquela água, aquela água. O que o cara tem que falar, fazer? Olha, em primeiro lugar, eu não gosto de cara novo. Eu gosto de cara mais velho, mas ele tem que estar vivo, né? Porque só... Porque os que mais velhos aparecem, o cara morreu e esqueceu de deitar. Esse é o problema, né? Então, tem uma série de coisas. Aí, o que acontece? Aí, os caras mais velhos têm mania, né? Tem mania. É mania. Tem refluxo. Já pega, já chega. Tem mania. Já tem refluxo, tem refluxo em tudo. Tem mania, vai cheio de mania. A gente vai ficando mais velho e a gente vai pegando tudo. É, daí vai, ou uma fala demais, só que foi, acabou a entrevista? Não. Aí, uma fala muito, a outra fala pouco, a outra é inteligente demais, a outra é burra demais, a outra não sei o quê. O cara é cheio de defeito, coloca defeito em tudo, entendeu? É verdade, é porque é difícil, né? O homem velho tem problema, né, bicho? Pois é. O cara reclama de tudo. Mas aí, como é que você gosta, então, de um homem velho? Porque se ele tiver esses problemas todos, você tem que estar disposta a... Atrose. Não, pois é, é por isso que eu sou sozinha. É por isso que eu tô sozinha. E não, o mais novo, de repente? Mais novo eu também não gosto. Mas não muito mais novo. Mas não muito mais novo. Qual a idade que você gosta? Porque muita gente tá nos assistindo agora. O nosso canal tem muita gente vendo. A audiência tá maravilhosa. Até se você quiser fazer qualquer pergunta, vai mandando suas perguntas. Não, estando vivo não tem idade, né, também. Hein? Estando vivo, quantos anos você tem, Sérgio? 33, idade de Cristo. Mentira. Idade de Cristo, pô. Ah, eu não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. É por isso que eu tô sozinha. 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 O que é isso?